Olá, alunos e famílias dos sextos anos da Escola Municipal Darcy Ribeiro. Tudo bem? Eu sou o professor Sérgio e neste material vou explicar para vocês um pouco sobre a nova atividade complementar de história que estou passando para os sextos anos A, B, C e D nesta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Imagine a seguinte situação. Você é um explorador da área de História e Arqueologia. E você acabou de descobrir os restos de uma antiga civilização que as pessoas da atualidade nem faziam ideia de que ela existia. O mais legal é que você vai passar um mês nesse lugar investigando a vida desse antigo povo. Como eles se alimentavam, como era a religião, como era a ciência, como eles se organizavam na vida cotidiana, em que trabalhavam, quem eram os líderes, como eram as festas e muitas outras curiosidades. O mundo todo está aguardando você fazer essas descobertas para, na sequência, dar uma entrevista. Os jornais impressos, revistas, telejornais e sites estão ansiosos para descobrir a sua descoberta e transformá-la em manchete. Mas tem um pequeno problema. Chegando ao local, você descobriu que não havia nenhum morador para conversar. Todas as pessoas que viveram ali desapareceram e você nem imagina como isso aconteceu. E agora, como você fará para responder todas as perguntas dos repórteres sobre essa antiga civilização, esse é o desafio desse exercício. O professor Sérgio quer que você responda com as suas palavras e com base no material que você estudou até aqui o seguinte. Quais fontes históricas são boas para descobrir como era a vida de uma civilização que viveu no passado e que já não existe mais? Se você descobrisse as ruínas de um povo antigo, o que você utilizaria para tentar decifrar a história? Esse exercício pode ser resolvido de duas formas. A primeira, você pode usar o seu caderno, escrevendo o seu nome completo, o seu ano, o nome do professor Sérgio, colocando o título Atividade Complementar de História e o enunciado da pergunta, seguido, é claro, da sua resposta. Escreva livremente o máximo que conseguir. Depois, é só você tirar uma foto nítida da sua atividade e me mandar de forma privada no meu WhatsApp. A segunda forma é a seguinte. Se você preferir, também pode gravar um áudio com pelo menos um minuto falando o seu nome completo, o seu ano, o nome do seu professor, falando que é uma atividade complementar de história e lendo o enunciado da pergunta. Depois, é claro, grave a resposta para esse exercício. Aí, é só você me encaminhar o seu áudio, de forma privada, também no meu WhatsApp. Ou seja, estou aceitando respostas tanto por escrito quanto oralmente. Você escolhe a melhor forma para você. Mas, fique atento para o prazo. Você terá somente uma semana, até o dia 24 de setembro. Isso porque, na semana que vem, haverá entrega das novas apostilas na escola. Por isso, eu não quero deixar material acumulado. E você também não. Não deixe para a última hora. Tudo bem, pessoal? Então, mãos à obra e bom trabalho. Um abraço do professor Sérgio. Até mais. E se tiver qualquer dúvida, me procure no meu WhatsApp. Tá bom?